Música Secretário de Planejamento e Gestão apresenta na Assembleia o Orçamento do Executivo para 2017. Projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer conceder injeção impostos para equipamentos de segurança usados por motociclistas. Quase 80% da zona rural do estado depende do abastecimento de carros pipa. Exemplos de cidadania. Comunidades de Fortaleza estão sendo requalificadas com a ajuda dos próprios moradores. Agora no primeiro expediente desta segunda-feira, 17 de outubro de 2016. Música Bom dia. O secretário de Planejamento e Gestão do Estado esteve na Assembleia Legislativa para apresentar o orçamento do Executivo para o ano de 2017. No documento está a previsão de investimentos de 4 bilhões de reais para as áreas de educação, saúde e segurança pública. A proposta de orçamento do Governo do Estado para 2017 chega à Assembleia Legislativa com uma previsão de crescimento de 4% em relação ao ano passado. Nós estamos prevendo para o próximo ano, diante de um crescimento da economia do país como um todo de aproximadamente 1,2% do PIB, nós estamos imaginando um crescimento do orçamento do Estado um pouco acima desse valor, da hora de 3%, atingindo esses 25 bilhões, dos quais aproximadamente 4 bilhões são destinados a investimento para obras na área de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e recursos rígidos, que é onde nós estamos precisando mais investir nesse momento mais difícil aqui da área de recursos rígidos. A expectativa é que o Ceará supere outros estados brasileiros em recursos aplicados e investimentos. O Estado pretende aplicar 26,9% em educação no Ceará, superando o mínimo exigido, que é 25%. Na área da saúde, a meta também é de superação, quase 3% a mais do que o Governo exige, que é 12%. O Governo do Ceará pretende aplicar 14% nessa área. O Estado do Ceará, no ano passado, em termos de investimento, foi o que mais investiu em termos relativos, em relação à sua receita, e o terceiro que mais investiu em valores absolutos. Na área de educação, segurança e saúde, aproximadamente 9 bilhões, incluindo a parte de investimento e custeio. O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Tim Gomes, adiantou que a proposta será lida em sessão especial e também em audiências públicas, onde os parlamentares podem apresentar emendas. Concessualmente, essas emendas são sempre aproveitadas quando elas são cabíveis, dentro do percentual de remanejamento do orçamento. Então, a gente vai trabalhar isso agora com os seus parlamentares, e ver se até o dia 20 de dezembro tinha a própria matéria. O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer conceder isenção de até 15% de impostos para equipamentos de segurança usados por motociclistas. O objetivo é estimular o uso desses itens e reduzir as estatísticas de acidentes. Os acidentes de trânsito causaram 315 mortes em Fortaleza no ano passado. Do total, pedestres e motociclistas são as principais vítimas. O índice é de 4,2 mortes para cada 100 mil habitantes. E segundo dados do Instituto Doutor José Frota, na capital, 50% dos acidentados que chegam na unidade não faziam uso do capacete. Sem falar de outros equipamentos de proteção que muitas vezes a população não recorda, como luvas, cotoveleiras, joelheiras, uma roupa mais resistente, e principalmente sapatos fechados mais resistentes. Para tentar reduzir as estatísticas de acidentes envolvendo motociclistas, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou um projeto de lei que propõe isenção do PIS-PASEP e da CONFINS para itens de segurança, como capacetes, luvas e joelheiras, em até 15%. Ele entende que o governo perderia em arrecadação desses impostos, mas que seria compensado com a queda dos custos com os internamentos, que gera um gasto ao Sistema Único de Saúde de 5 bilhões de reais por ano. Mexendo no bolso do trabalhador, qualquer coisa facilita, né? Se você está colocando mais, está gastando menos, vai facilitar bastante o acesso. Não, infelizmente não. Tudo no Brasil, hoje em dia, os impostos são altíssimos, né? E se você puder reduzir, hoje em dia, a porcentagem de imposto em cima desses equipamentos de segurança, seria bastante interessante para o trabalhador. Nesta loja de produtos de segurança, o proprietário disse que a demanda é maior por capacete, que o preço varia de 60 a 500 reais, dependendo do modelo. Os demais itens têm pouca procura. A luva, por exemplo, custa de 60 a 300 reais. Mesmo não sendo muito caro o produto básico, mas com a redução iria ajudar, porque o pessoal hoje está sem dinheiro. Na realidade, o que todo mundo fala é que o dinheiro é pouco e procura muito é preço. Hoje, aproximadamente 40 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no Brasil. Isso sem contar outras 30 mil que morrem durante o processo de recuperação nos hospitais. Segundo dados do IPEA, do total de morte em acidente de trânsito, 30% das vítimas são motociclistas. O não uso dos equipamentos reflete diretamente na gravidade dos acidentes. O fato de alguém estar em cima de uma moto, por exemplo, sem utilizar os equipamentos apropriados, se ele se submeter a um acidente, ele vai ter uma probabilidade muito maior de ter traumatismos cranianos, amputações, fraturas expostas, ou seja, lesões graves que poderiam ter sido minimizadas ou evitadas se ele estivesse utilizando equipamento de proteção. Registros de ocorrências envolvendo o uso do celular ao volante quase triplicaram em um ano. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, a infração é uma das mais identificadas nas ruas de Fortaleza. Você já usou o celular quando estava dirigindo? Geralmente eu passo, eu paro para atender o telefone. Não, graças a Deus, meu celular está sempre na bolsa. Parece ser difícil reconhecer esse hábito diante de uma equipe de reportagem como a nossa, mas o uso do celular ao volante triplicou em um ano. Segundo a AMC, essa é a sexta infração mais cometida aqui na capital cearense. Fazendo as contas, de janeiro a junho deste ano, foram quase 40 por dia. De janeiro a agosto do ano passado, agentes de trânsito da cidade surpreenderam 3.362 motoristas, com aparelho ao ouvido ou nas mãos. Neste ano, o número saltou para 9.489. É superior em quase três vezes o número de registro de 2015. Então a AMC tem desenvolvido ações também nessa questão justamente para inibir esse mau comportamento para contribuir com a redução dos acidentes. As autuações só podem ser feitas se os agentes visualizarem a infração. O vidro escuro dificulta o reconhecimento. Segundo o Israel Brasil, o uso de celular ao volante reflete na falta de atenção. A partir do dia 5 de novembro, o motorista flagrado vai estar sujeito a multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Penalidades mais rigorosas e alterações no código de trânsito seria uma tentativa de diminuir o uso do aparelho pelos motoristas, enquanto estão ao volante. Essa infração do celular, ela deixou de ser média para ser gravíssima. A partir agora do dia 5 de novembro, além do valor das multas, sofreram um reajuste de aproximadamente 60%, que houve uma alteração no Código Transbrasileiro, ela mudou a sua classificação, saindo de média para gravíssima. Daqui a pouco, quase 80% da zona rural do estado depende do abastecimento de carros-pipa. Exemplos de cidadania, comunidades de Fortaleza estão sendo requalificadas com a ajuda dos próprios moradores. Nós voltamos em um minuto. O Exército Brasileiro está realizando a Operação Carro-Pipa nos municípios cearenses, que estão com problemas de falta d'água para o consumo humano. Quase 80% da zona rural do estado depende deste tipo de abastecimento. 10 horas da manhã. A comunidade do Boqueirão, no município de Calcaia, aguarda o Carro-Pipa, a única garantia da chegada de água na região. Só essa água que tem para beber e cozinhar. Tem no açude, mas não presta, né? Porque a água é verde e verde. Só para lavar roupa, guardar planta. Em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, 162 comunidades estão nessa situação. Um dos maiores reservatórios da localidade, o açude, Sítios Novos, está com menos de 0,40% da capacidade total. É a ação do Exército Brasileiro, levando água em pipeiros no estado, que tem aliviado o sufoco do homem do campo. A gente vai fazer uma pré-visita, ver a situação da cisterna, se a cisterna está de acordo com os critérios do D-SUP, do Exército Brasileiro. E então a gente manda via ofício aquela solicitação, aquela demanda para o D-SUP. O Ceará tem quase 80% das zonas rurais das cidades com abastecimento hídrico, dependendo da chegada desses veículos. Os pipeiros distribuem água potável a 856 mil pessoas das áreas afetadas pela seca. A média de investimento mensal é superior a 21 milhões de reais. E acontece por meio da parceria entre o Ministério da Integração Nacional e Defesa e do Exército. Para executar a logística, foram contratados 1.574 pipeiros iguais a esse aqui, que atendem 137 municípios cearenses, na proporção de 20 litros de água por pessoa por dia, apenas para o consumo humano. A Operação Carro-Pipa, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, atua hoje no Estado do Ceará em 137 municípios, proporcionando, distribuindo água para uma população que gira em torno de 865 mil pessoas. E para isso, nós contratamos 1.574 carros-pipas em todo o Estado do Ceará. Além de disponibilizar pipeiros, o Exército também tem atuado na perfuração de poços. No momento, estão em andamento 195 destes equipamentos. Mas é a Operação Carro-Pipa que tem garantido água àqueles moradores penalizados com a estiagem. O desafio são os locais de captação dessa água. Assudes, estações de tratamento da Cajesse, mananciais, que na medida que vão secando, ficam cada dia mais distante. Isso faz com que nós tenhamos que contratar mais carro-pipa, porque uma distância que antes poderia ser atendida por dois, três carros-pipas, quando essa distância duplica, a quantidade de carro-pipa necessária para esse abastecimento também duplica. E sem falar nos custos, que vão fazendo com que cada vez mais a quantidade de recursos aplicados na Operação Carro-Pipa aumentem mês a mês. Exemplos de cidadania. Comunidades de Fortaleza estão sendo requalificadas com a ajuda dos próprios moradores. Com ações simples de coleta de lixo e limpeza, vários bairros estão ganhando novas áreas de lazer e convivência. A Praça Santa Edviges, como foi batizada pelos próprios vizinhos, antes era tomada por lixo e mato. A líder comunitária, Elisete Garcês, conta que a rua era intransitável. A reforma durou aproximadamente uma semana. Os moradores gastaram em média 300 reais para melhorar o espaço. A praça recebeu pintura nos bancos, mudas de plantas e virou um local de lazer para os residentes do bairro Vila Velha. A gente pediu às pessoas, não dinheiro, mas assim, quem tivesse um resto de material que não fosse mais utilizar, que fosse útil para a gente, pincel. Então, algumas pessoas chegavam elas mesmas e diziam, não, eu não posso fazer, mas eu vou dar tanto. Então, assim, foi todo mundo colaborando e a participação mesmo da população. Orlando ajudou na reforma da praça. Agora ele pode organizar atividades esportivas para as crianças da comunidade não ficarem ociosas. Através do esporte, as crianças para cá, a gente faz umas corridas, tem jogos e também eu estou pensando em fazer agora porque está no momento o ioiô, né, um torneuzinho de ioiô para motivar as crianças e se unir, né, como é que se diz, através do esporte, como eu já falei, a gente fazer uma integração, todo mundo se integrar, assim naquele gesto positivo e tentar ver o lado bom aqui do bairro, né. Na comunidade Palmeirinha também havia um espaço abandonado. Os moradores organizaram bingos para revitalizar o local. Transformaram em um campinho para crianças e jovens brincarem nas horas vagas. Os voluntários gastaram em torno de 5 mil reais para concluir o projeto e ainda pretendem fazer mais. E a tendência é gastar mais, porque vamos adquirir mais benefícios como o Playground, como a Academia Ar Livre, e tudo isso vai decorrer do nosso movimento que vai acontecer. A comunidade, além de doar o quilo de cesta para o cestão, também colaboraram com planos dos bingos para poder arrecadar o dinheiro para começar a nossa obra. Seu José Ayrton é morador do bairro. Ele informou que ainda falta muito para concluir a obra, mas que já dá orgulho ver o campinho sendo utilizado pelos jovens da comunidade. A gente já vê toda noite o pessoal que está brincando, 5 horas. Começa a chegar o pessoal do trabalho, já começa a jogar até 8, 9 horas da noite. Se sente orgulhoso já, né. Pretende construir mais, né. Fazer mais coisas para a comunidade. O primeiro expediente termina aqui. Mais notícias você confere logo mais às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho